Bom dia, pessoal. Já estamos aqui na Rádio Atlântico FM, onde nós iremos conceder uma entrevista para o radialista Donato Soares. Tá bom? Então fica todo mundo ligado aí que a gente vai estar fazendo um resumo breve da nossa atuação desses oito primeiros meses como vereador em Cachunhal. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Fica com Deus aí.